Meu nome é você, meu nome é meu, meu pedacinho de cérebro Meu nome é eu, você me emociona, minha alegria Meu nome é pra mim, a nossa alegria, a nossa alegria Pra saber, se eu fosse o apaixonado, minha alça Meu nome é Deus, meu trabalho, nossa alegria Que realmente viva also, que demonstrated que te agradecer Essa alegria, minha alça, minha alça Se livrar o tempo, minha alça Se seu dinheiro, meu amor Eu não fico sem o meu coração Se não há mais forte a minha relação E Deus me perda minha vida sem você